Uma das nossas questões para essa conversa é ouvir um pouco a respeito do que está, você que nos assiste pode consultar, no jornal número 10, da edição número 10 do jornal da bancada PT na luta da Constituinte. Esse jornal ele traz os pontos positivos e negativos da Constituinte e um dos pontos muito ressaltado é com relação ao mundo do trabalho, especificamente com a redução da jornada de trabalho, com condições dignas de trabalho, e o atual governo tem produzido uma situação extremamente grave no que se refere à vida do trabalhador e da trabalhadora brasileira, com tantos desempregos e com tanta precarização das relações de trabalho. A Uber e tantas outras formas de organização do mundo do trabalho demonstram isso e a grande perda de direito dos trabalhadores. Eu gostaria de ouvir um pouco como é que se avalia essa questão do governo Bolsonaro frente aos direitos conquistados e garantidos pela Constituição de 1988. Você já começou a tocar um pouco? Eu acho que nós estamos diante de uma ameaça muito grave, que é a tentativa do Poder Judiciário, do Poder Executivo, a pressão de todos os aparatos midiáticos, que é quebrar o conceito de cláusula pétrea que está no artigo 60, inciso 4. Esse conceito de cláusula pétrea nunca foi introduzido na Constituição brasileira. Foi a primeira vez que o conceito de cláusula pétrea foi introduzido. Isto é, você não pode emendar a Constituição quando tende a abolir direitos e garantias. Tende, não é abolir, tende a abolir direitos e garantias. Não pode emendar a Constituição para mexer no Pacto Federativo. Não pode emendar a Constituição para acabar com o Estado Democrático de Direito. E não pode emendar a Constituição naquilo que é, vamos dizer assim, essencial para a Federação. Na medida em que essa discussão da cláusula pétrea, e ela se materializa na questão da segunda instância, você está quebrando, no meu modo de entender, o coração do que representou democratamente a Constituição de 1988. Porque esse conceito de cláusula pétrea veio do direito constitucional pós-nazismo, foi da Carta Fundamental da Alemanha, que introduziu que você não pode emendar a Constituição. E esse debate aconteceu, inclusive, pós-constituinte, na emenda constitucional apresentada pelo deputado Amaro Alnetso sobre a pena de morte, que o Supremo inviabilizou, dizendo que ela é cláusula pétrea. E esse debate está presente. E nós ampliamos o conceito de cláusula pétrea, além dos direitos e garantias, nós introduzimos o artigo 7 dos direitos sociais como cláusula pétrea. Foi a primeira vez que uma Constituição brasileira coloca os direitos sociais como cláusula pétrea. Esses direitos sociais que foram violentados, foram assassinados pela mudança na CLT. Porque essa mudança na CLT, pela mudança na lei, eles assassinaram o artigo 7 da Constituição. Porque parte da ideia, na Constituição, que as relações de trabalho é um contrato. As relações de trabalho é uma relação contratual entre o trabalho e o capital. E eles foram para uma linha de selvageria, do vale-tudo, trabalho precarizado, interrinitente, terceirizado, quer dizer, elimina as garantias. Então, nesse sentido, eu acho que, além de ser uma ameaça, para mim, a ameaça é a questão da cláusula pétrea dos direitos e garantias. Agora, eles já mexeram na precarização dos direitos do trabalhador. E, no meu modo de entender, isso aí é uma coisa muito grave que está destruindo o nível de cidadania para o trabalhador. Essa ideia de que o trabalhador é um cidadão, ele tem direitos, e esses direitos têm que ser preservados, porque, inclusive, a Carta Constitucional garante esses direitos, nós estamos vivendo um grande retrocesso. Claro que o mundo do trabalho está sofrendo alterações com a revolução tecnológica. É claro que há uma pressão muito grande com a reestruturação econômica do capitalismo nessa fase neoliberal. Agora, o nível de destruição, o nível de uma destruição aniquiladora é muito radical na questão do mundo do trabalho. Não é por acaso que eles estão destruindo. O artigo 7 caminham para destruir a viabilização da assistência social. O SUS, o investimento em educação, estão atentando contra as clausas do meio ambiente, que foi a primeira vez também que entrou na Constituição, o capítulo sobre o meio ambiente. Dos índios, foi a primeira vez também que entrou na Constituição. A discussão, inclusive, é importante. Quando nós colocamos na Constituição de 1988 o conceito de empresa nacional, que era de maioria de capital de brasileiros, de nacionais, uma das emendas-chave do governo Fernando Henrique Cardoso, governo neoliberal, foi mexer nesse conceito. Então, a Constituição foi sendo violentada, adulterada nesse processo. E, no meu modo de entender, eu acho que agora eles estão numa ofensiva total. Agora destruiu o manequim? Estão destruindo, estão destruindo o manequim. Porque agora nem o enfeite fica mais. Nem o enfeite, nem a roupa, nem a cascata do manequim fica mais. Porque na hora que você relativiza os direitos e garantias, na hora que você relativiza o Estado do bem-estar social, na hora que você relativiza na política externa, que é importante destacar isso, essa Constituição também, ela inovou nos princípios que orientam a política externa. Antes, nos princípios fundamentais. Então, veja bem, eu acho que o processo está havendo uma liquidação, está certo? Da Constituição de 88. Nós vamos ter que enfrentar esse problema relaborando uma Constituição, num outro pacto político, numa outra situação, porque o país construiu bem ou mal um pacto político em 88. Isso foi derrotado. Aliás, eu acho que o que está acontecendo agora é a destruição de três grandes pactos que o Brasil bem ou mal construiu. O pacto social com o governo Lula, o pacto democrático com a Constituição de 88, e o pacto nacional desenvolvimentista e do trabalho com Getúlio. Esses três grandes pactos estão sendo destruídos pela hegemonia do capital financeiro, pela hegemonia americana, por um autoritarismo com traços ditatoriais e por uma verdadeira captura das instituições do Estado. Não é por acaso que hoje, se a gente fosse analisar os três poderes, não era mais só o parlamento, o executivo e o judiciário. Você tem o sistema de justiça, você tem a farta e você tem o sistema midiático, que é mais amplo, que vai da TV tradicional até os meios de comunicação digitais. Isso coloca um novo problema, um novo desafio para pensar a radicalização da democracia participativa, deliberativa, representativa, a gente viabilizar uma democracia que seja sustentada por duas pernas. A perna do poder amana do povo, da soberania popular, e a perna dos direitos e garantias. Isso está tudo em risco, no meu modo de entender. Está ruindo. Está ruindo, né? É, está sendo destruído por uma hegemonia de direita, de extrema direita. Quer dizer, as forças que foram derrotadas em 88, elas caminharam para recuperar a iniciativa em 2016. Então, a grande fase histórica que o Brasil viveu, que foi em 79, com a lei da anistia, que foi precedida por grandes mobilizações. O período democrático das campanhas, da constituinte, das eleições, dos grandes debates, que vai, no meu modo de entender, isso vai até 2015. A partir de 2015, vem uma negação desse processo democrático que estabelece um novo período histórico. E nós estamos iniciando esse novo período histórico, com a hegemonia econômica em que as finanças dirigem a economia, a política é criminalizada e o sistema de justiça, a farda, exerce a tutela, o sistema de justiça, dá a última palavra, e com a legitimidade dos meios de comunicação, abertos e não abertos. Então, nós estamos vivendo uma fase dura da luta política que tem a ver com esse processo que veio da constituinte. Porque eu acho que a constituinte revelou, no meu modo de entender, um embate mais ou menos que aconteceu na década de 30, que aconteceu na década de 50. Tem três questões que o Brasil nunca resolveu. Nós tentamos resolver. Que é a questão da soberania nacional. Toda vez que esse problema aparece, gera crise. A política externa do governo Lula não foi aceita pela classe dominante e pelo imperialismo. Segundo grande dilema, a questão da igualdade social. Toda vez que se mexeu na igualdade social, nos direitos sociais, vira um terror. Aí a constituinte é um exemplo disso, o governo Lula é um exemplo disso. E o terceiro problema é uma questão democrática. Quer dizer, na verdade, a luta pela democracia sempre esbarrou numa política autoritária de uma classe dominante que nunca sofreu nenhum risco. Genuíno, pegando essa tua análise histórica, nós tivemos três pactos que culminaram em um pacto pela democracia, pela constituição democrática. Nesse momento, é possível falar que nessas últimas décadas surge um pacto por outra forma política no Brasil? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, tem que surgir a partir de uma resistência popular, a partir de um protagonismo das forças populares de esquerda, a partir de um programa comum que a gente recoloque, junto com a discussão dos direitos sociais, da discussão da crise social, a discussão da soberania, a discussão do meio ambiente, que tem hoje uma força muito grande, que não tinha na época da Constituição, a questão da democracia substantivada, não adianta mais falar da democracia como procedimento. A democracia tem que ser substantivada, tem que ter conteúdo, direitos, vida. Eu acho que, a partir daí, você tem que construir um novo caminho a partir de uma resistência ativa que envolve a bandeira da radicalização da luta pela democracia, dos direitos, do meio ambiente, da soberania nacional, do combate aos preconceitos, do combate às novas formas de repressão, que a repressão hoje, na época da ditadura, aparecia o corpo e o sangue, agora não aparece, mas mata a imagem. Na época da ditadura, começava com o corpo atingir a alma, agora começa com a alma atingir o corpo. Então, esse é um processo que nós estamos vivendo, é uma nova época histórica que a esquerda tem que construir uma estratégia e uma tática de acumulação de força. força, é claro, que numa situação de crise, porque o sistema dominante hoje está em crise, inclusive ele está fazendo isso por causa da crise internacional, a crise social, a crise econômica, não tem crescimento, está vivendo uma crise. A vida está difícil para as pessoas. Agora, o sistema capitalista prega a submissão, a humilhação, não tem saída, tem que se conformar. E a esquerda tem que pregar a rebeldia democrática, tem que pregar uma outra agenda. É um novo processo, muito parecido com o processo que a gente começa pós a derrota da resistência armada nos anos 70, quando a gente sai da cadeia, ou pela anistia, ou porque terminou a pena, e recomeça o processo a partir dos meados da década de 70, 75, 76, por aí afora. E vai ter o ápice em 79, com a lei da anistia. Interessante, Genuíno, que esses dois comentários, tanto referente à questão do trabalho no Brasil, que está disponível, você pode acessar os principais pontos na edição número 10 do Jornal da Bancada do PT, que está disponível na nossa base de dados, que traz esses comentários que agora foram atualizados pelo Genuíno. Também, Genuíno, aqui atrás, muito bem preparado pela equipe, nós temos um banner com a capa do primeiro jornal. E o primeiro jornal, a manchete é só a mobilização pode garantir nossos direitos. Da atualidade desse tema, da importância na época para uma nova Constituição, mas que também diz muito desse papel da sociedade nesse processo e do papel do partido também em chamar essa mobilização para garantir de direitos. Nós ressaltamos aqui essa primeira capa que já chama muita atenção. Quem tiver curiosidade vai encontrar nas edições dos jornais a atualidade do debate político e as raízes também, Genuíno, desse debate que já vem de longa data. Na verdade, o trabalho hoje, o sistema capitalista neoliberal está destruindo a ideia do trabalho como uma garantia de cidadania para o trabalhador. Isso foi produto de muita luta, a ideia da jornada, da organização, de garantias que foram liquidadas, liquidadas no mundo inteiro, em que hoje você tem uma precarização, a uberização, o desemprego, a exclusão. O trabalhador vira coisa, não é mais um cidadão portador de direitos. Eu acho que esse embate, ele não, esse modelo que está aí vai ser derrotado, porque esse modelo que está aí não tem o poder de revogar a luta de classe. E a luta de classe vai aparecer com novas formas, de nova maneira nesse processo de conflito, porque as condições de vida vai produzir esse conflito. Vai ter um momento de apatia, um momento de desânimo, vai ter um momento de repensar, vai, mas o processo ele vem à tona, vem à tona. Se você analisar a história da humanidade a partir da valorização do trabalho, da dimensão dos direitos do trabalhador, que está vinculado com o primeiro de maio, está vinculado com as revoluções, está vinculado com a jornada, está vinculado com a Comuna de Paris, depois a Revolução Bolchevique, todas as revoluções. Isso é um processo que não vai ser arquivado. Até porque hoje a concentração de renda é mais violenta, a concentração de patrimônio é mais violenta e a sociedade vive um desespero. O grande dilema é transformar esse desespero, essa apatia, numa ação consciente, porque o que o capitalismo quer é que a humanidade pensa da seguinte maneira, o mundo pode se acabar com a catástrofe, aliás, corre risco, mas o capitalismo não se acaba, ele é eterno. Essa religião do capital e o deus do dinheiro, nós temos que bater duro e ser contra isso. Juliana, pensando um pouco nessa questão histórica, com o teu envolvimento, se você fosse contar para alguém jovem que não viveu o processo da Constituinte e de tudo que essa luta significou, qual episódio você destacaria? Pode ser um episódio de bastidores ou um episódio público que você destacaria como emblemático desse processo da Constituinte? como que você contaria isso? Olha, eu contaria da seguinte maneira, até eu vou mostrar que a coisa que mais me impressionou, vou deixar aqui, eu acho que vale a pena, é quando a gente começou, quem faz política, principalmente para a juventude, quando a gente fez uma disputa muito radicalizada e nós colocamos aqui no parlamento a cara do Brasil. Então, por exemplo, quando a gente bota aqui, olha aqui, quando a gente bota aqui, isso aqui é a fotografia dos índios, isso aqui, como é que era? Olha aqui, quando a gente coloca aqui as emendas populares, para mim, o fato mais importante foi essa ideia de que a política ela não trabalha com o elemento dado, a política é um DVC, a política é uma Constituição. Por isso que a política é criminalizada pela direita, porque a política é a autonomia dos sujeitos, é a autonomia dos indivíduos e é o direito de, a democracia é a expressão do conflito. e a política é o direito de dizer não. Você pode até dizer sim, mas você também diz não. E eu acho que para mim foi muito importante, a gente saiu de uma derrota, eu vivi isso na resistência armada, e a gente não perde a esperança e vai para uma disputa muito radicalizada que foi a disputa da Constituição. E uma disputa que, olha aqui essa foto, mostra bem como é que era as disputas. Era, a política a política era alegria, era desabrochamento, era rebeldia, é proibido proibir, quer dizer, olha como é que o pessoal fazia manifestação, você fazia, a Constituinte para valer tem que ter a palavra da mulher, olha aqui os índios entregando as emendas para o Florestan Fernandes. Então, eu acho que, eu acho que essa, para mim, a grande lição que fica da Constituinte é o predomínio da política, negando o fundamentalismo, negando o preconceito, negando o deus do mercado, negando a manipulação e a política enquanto expressão autônoma dos indivíduos. Para mim, isso é o que fica. Eu acho que é uma coisa rica, porque o futuro da humanidade depende muito disso, olha a bancada das mulheres, era a bancada do batom que aparecia na Constituinte, entendeu? Quer dizer, o Brasil mostrou sua cara, eu acho que o Brasil teve duas grandes oportunidades na história para mostrar sua cara, eu acho que foi na Constituinte que veio das diretas e as conferências que o governo Lula promoveu. O Brasil mostrou sua cara, quer dizer, ele não teve vergonha de mostrar sua cara, de tudo, apareceu tudo. E eu acho que isso é muito importante a gente resgatar. O Brasil não pode se esconder, o Brasil não pode ter medo do... O Brasil não pode ter medo da sua história, o Brasil não pode ter medo do passado, o Brasil não pode olhar as pessoas com ódio por ressentimento, tem que sair desse... Aqui eram as capas dos jornais alternativos feitos pelo... Grande parte era do Elifas, Então, eu acho que para mim fica essa lição da política enquanto poesia, da política enquanto liberdade, enquanto desabrochamento. Essa coisa triste, cabeça baixa, violenta, preconceituosa, isso não tem futuro, isso é tristeza, ressentimento, é baixo astral, é depressão, tem que ir para terapia, não dá. a melhor terapia que faz é isso aqui, eu fazia terapia quando eu ia para o plenário fazer uma questão de ordem, era a maior terapia, eu saía de lá leve, suava, saía leve, porque eu tinha pressão alta e eu fazia terapia quando eu usava o microfone. Então, a política é isso, a política é libertária, a política só tem sentido se for libertária. Eu sou filho de uma geração que vem de 68 que é proibido proibir. Uma geração de... 68 era o predominante da política. As pessoas não tinham medo, gostavam do risco, depois veio a derrota, mesmo com a derrota da luta armada, os mortos, os aparecidos, se ressurge das cinzas e veio novamente um período da democratização. Eu acho que quem viveu o período de 79, 80 e até 2015, olha, é um período poético da história do Brasil. E hoje nós estamos vivendo um período de trevas, triste. Então, para mim, essa é a grande lição que a gente tem que tirar. A política é o caminho. Quem quiser resolver isso aí pela via individual, pela via do xingamento, pela via do preconceito, pela via do baixo astral, está liquidado. Até porque, como diz o Victor Sérgio, quem se humilha mediante o capitalismo morre, quem luta só corre o risco de morrer. Eu prefiro o risco de lutar.